Pessoal, nós estamos aqui com a psicóloga do CREAS em Simões, Gilca Melri. Então, Gilca, eu tenho algumas perguntas para fazer para você a respeito aqui da plenária de saúde, ok? Sim. Vamos lá? Gilca Melri, o que significa memória afetiva? As memórias afetivas são todos os sentimentos, as situações pelas quais nós gravamos em nossa memória, em nossos pensamentos, em nosso consciente e inconsciente, que fazem bem ou que não fazem. Gilca, a memória afetiva é aquela que traz um processo dinâmico, uma sensação que altera o nosso comportamento e surge através de elementos sensoriais e emocionais. Como é que funciona isso? Então, as memórias afetivas, elas são individuais. Nós não podemos classificar as memórias afetivas, ainda que sejam sensoriais, ditando que todas são iguais. Elas são muito individualizadas, as memórias afetivas. Aquilo que é uma memória afetiva para mim, faz parte da minha identidade. Aquilo que é uma memória afetiva para você, faz parte da sua identidade. Por que guardar as memórias afetivas? Porque elas nos trazem paz interior. As memórias afetivas saudáveis, elas nos fazem nos conectar conosco mesmo, ter uma percepção de nós mesmos. As memórias afetivas de dor, elas também fazem com que a gente se encontre conosco, ainda que sejam umas memórias, ainda que sejam memórias de dor. São memórias afetivas as memórias afetivas. São memórias afetivas e, cumprindo para mim a gente,